E por falar em saudade, onde anda você, onde anda seus olhos E a gente não vê onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Dos pares de então onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos mares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, bem que você podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos pares, onde anda você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hoje eu saio na noite vazia Numa boilhinha sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares As noites nos pares Onde eu amo é você Onde eu amo é você Onde eu amo é você Onde eu amo é você